Vou fazer uma gravação agora aqui pela mídia tradicional, né? O celular. Vamos tentar filmar esse time amarelo aí, que tá demonstrando aí disposição. O time amarelo tem um grande goleiro aí, que é o Nenê no gol. O Nenê tá jogando fino. O time é Fábio, Diego, Japa, Tite e Nenê. O Nenê tá passando muita segurança no gol. O Fábio tá pedindo pra se apresentar, o Tite recebeu a bola, tocou pro Diego. O Fábio tá sozinho, tá passando aqui. Diego viu. E fez. Mas foi falta no japonês, olha só. Ninguém pediu, o japonês tentou ficar calado aí da sequência no lance, mas... Todo mundo parou. Ô, Fábio. Ô, Fábio, era pra valer o gol aí, Fábio. Era pra valer o gol. Cancelaram, mano. Bola então retorna aí pro Nenê. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Thiago e Cota ali comentando sobre partidos de direita e de esquerda. E aí ele começa a aparecer mais na luta. Diego pensando o jogo. Ali no... Na área central. Passou do marcador. O marcador insiste. Everton intercepta a jogada. Abre pra Ronaldo. Ronaldo na tranquilidade. Tentou fazer o chute. Sentiu. Ronaldo tá sentindo virilha. Mas vai tentar continuar a jogada. Everton porque tá gravando. Tentou fazer o lance diferente. É. Ali com muita tranquilidade. Tite tenta dar o bote em cima do Caio. Caio rifa. Bola pra frente. Bola do Nenê.